Poucos meses antes da morte do profeta Joseph Smith, ele se reuniu com os doze para falar sobre as maiores necessidades que a igreja estava enfrentando naquela época tão difícil. Ele lhes disse, precisamos do templo mais do que qualquer outra coisa. Certamente hoje, nesses tempos difíceis, cada um de nós e nossa família precisamos do templo mais do que qualquer outra coisa. Recentemente, fiquei muito entusiasmado com a experiência que tive durante a dedicação de um templo. Adorei a visitação pública, onde cumprimentei muitos visitantes que vieram para ver o templo, a celebração cultural com a animação e o entusiasmo dos jovens e as maravilhosas sessões dedicatórias. O espírito era deleitoso. Muitas pessoas foram abençoadas. E na manhã seguinte, minha esposa e eu entramos na Pia Batismal para realizar batismos por alguns de nossos próprios antepassados. Ao erguer o braço para iniciar a ordenança, quase fui dominado pelo poder do Espírito. Percebi mais uma vez que o verdadeiro poder do templo está nas ordenanças. Conforme o Senhor revelou, a plenitude do sacerdócio de Melquisedeque é encontrada no templo e em suas ordenanças, pois nele são conferidas as chaves do Santo Sacerdócio, para que recebais honra e glória. Portanto, em suas ordenanças manifesta-se o poder da divindade. Essa promessa é para você e para a sua família. Nossa responsabilidade é receber o que o nosso Pai oferece, pois ao que recebe será dado mais abundantemente. Sim, poder. Poder para receber tudo o que Ele pode e vai nos dar, agora e eternamente. Poder para nos tornarmos filhos e filhas de Deus. Esses poderes se tornam disponíveis pessoalmente a cada um de nós por meio das ordenanças e dos convênios do templo. Nefe viu os nossos dias em sua grande visão. Eu, Nefe, vi o poder do Cordeiro de Deus que descia sobre os santos da igreja do Cordeiro e sobre o povo do convênio do Senhor, que estava disperso sobre toda a face da terra. E estavam armados com retidão e com o poder de Deus e em grande glória. Tive o privilégio recentemente de participar da visitação pública de um templo com o presidente Russell M. Nelson e os membros da família dele. Ele se reuniu ao redor do altar do selamento e explicou-lhes que tudo o que fazemos na igreja, cada reunião, atividade, aula, ato de serviço, é para preparar cada um de nós para ir ao templo e ajoelhar-se ao altar para receber todas as bênçãos prometidas do Pai para a eternidade. Ao sentimos as bênçãos do templo em nossa própria vida, nosso coração se volta para nossa família, tanto viva quanto falecida. Recentemente, testemunhei uma família de três gerações realizando batismos por seus antepassados. Até a avó a participou, embora tenha ficado um pouco apreensiva na hora de entrar na água. Quando ela saiu da água e abraçou seu marido, chorava de alegria. O avô e o pai então batizaram um ao outro e muitos dos netos. Que alegria maior poderia uma família vivenciar junta? Cada templo tem um horário reservado às famílias para permitir que vocês, como família, agendem uma sessão no batistério. Pouco antes de sua morte, o presidente Joseph F. Smith recebeu a visão da redenção dos mortos. Ele ensinou que aqueles que estão no mundo espiritual dependem totalmente das ordenanças que recebemos em favor deles. A Escritura diz, Os mortos que se arrependerem serão redimidos por meio da obediência às ordenanças da casa de Deus. Recebemos as ordenanças em favor deles, mas eles realizam e são responsáveis por cada convênio associado com cada ordenança. Sem dúvida, o véu é fino para nós e abre-se completamente para eles no templo. Então, qual é a nossa responsabilidade pessoal de envolver-nos neste trabalho como membros e como oficiantes? Em 1840, o profeta Joseph Smith ensinou aos santos que um esforço considerável deve ser feito e meios serão necessários. E como a obra de construir o templo deve ser acelerada em retidão, convém aos santos ponderar em sua mente a importância dessas coisas e depois tomar as providências necessárias para realizá-las e armando-se com coragem que decidam fazer tudo o que puderem e que sintam-se engajados de tal modo como se todo o trabalho dependesse somente deles. No livro de Apocalipse lemos, Consegue imaginar em sua mente aqueles que servem no templo hoje? Há mais de 120 mil oficiantes nos 50 templos em funcionamento no mundo. No entanto, há oportunidades para ainda mais membros terem essa doce experiência. Quando o presidente Gordon B. Hinckley anunciou o conceito de muitos templos menores em todo o mundo, ele ensinou que todos os oficiantes seriam pessoas locais que pudessem ter outros cargos na ala e na estaca. Normalmente, os oficiantes são chamados para servir por dois ou três anos, com a possibilidade de estender esse período. A intenção não é que, uma vez chamados, vocês fiquem o quanto forem capazes. Muitos oficiantes que serviram por muito tempo levam seu amor pelo templo com eles ao ser desobrigados e permitir que novos oficiantes sirvam. Quase 100 anos atrás, o apóstolo John A. Witzel ensinou. Precisamos de mais oficiantes para realizar esta maravilhosa obra. Precisamos de mais pessoas de todas as idades convertidas ao trabalho do templo. É chegada a hora, nesta nova fase do templo, de trazer ao serviço ativo todas as pessoas de todas as idades. O trabalho do templo traz benefícios tanto para os jovens e ativos como para os idosos, que deixaram para trás todos os fardos da vida. O jovem adulto precisa de seu lugar no templo ainda mais do que seu pai e seu avô, que tem a segurança de uma vida de experiência. E a jovem adulta, que há pouco ingressou na vida, precisa do espírito, da influência e da orientação que advém de participar das ordenanças do templo. Em muitos templos, os presidentes estão recebendo missionários recém-chamados e investidos, jovens adultos, para servir por apenas um curto período como oficiantes antes de irem para o CTM. Esses jovens não apenas são abençoados por servir, mas intensificam a beleza e o espírito para todos os que servem no templo. Pedi a diversos jovens adultos que serviram antes e depois da missão que compartilhassem seus sentimentos. Eles usaram frases como estas para descrever sua experiência no templo. Quando sirvo no templo, tenho um sentimento de estar mais perto de meu pai e do Salvador. Sinto completa paz e felicidade. Sinto que estou em casa. Recebo santidade, poder e força. Sinto a importância de meus convênios sagrados. O templo torna-se parte de mim. Nós nos aproximamos daqueles a quem servimos durante as ordenanças. Adquiro forças para vencer as tentações. Sinto que o templo mudou minha vida para sempre. Servir no templo é uma experiência rica e poderosa para as pessoas de todas as idades. Até alguns casais recém-casados estão servindo juntos. O presidente Nelson ensinou. O serviço no templo é uma atidave sublime para a família. Como oficiantes, além de receber as ordenanças por seus antepassados, vocês também podem oficiar nas ordenanças por eles. Como disse o presidente Wilford Woodruff, que maior chamado pode ter qualquer homem ou mulher na face da terra do que o de possuir em suas mãos o poder e a autoridade para ir adiante e ministrar as ordenanças de salvação? Vocês tornam-se um instrumento nas mãos de Deus na salvação dessa alma. Não há nada concedido aos filhos dos homens que seja igual a isso. Ele continua. Continua. Vocês receberão os doces e sussurros do Espírito e os tesouros do céu e a comunhão dos anjos que lhes será concedida periodicamente. Isso vale tudo o que vocês ou eu podemos sacrificar durante os poucos anos que temos de passar aqui na carne. O presidente Thomas S. Monson recentemente nos lembrou que as bênçãos do templo são inestimáveis. Nenhum sacrifício é grande demais. Vocês, venham ao templo, venham com frequência, venham com sua família e por ela, venham e ajudem outras pessoas a virem também. Esses que estão vestidos de vestes brancas, quem são? Meus irmãos e irmãs, são vocês. Vocês que receberam as ordenanças do templo, que guardaram seus convênios com sacrifício. Vocês que estão ajudando sua família a encontrar as bênçãos do serviço no templo e que ajudaram outras pessoas ao longo do caminho. Obrigado por seu trabalho. Testifico que cada templo é sua santa casa e que nela cada um de nós pode aprender e conhecer os poderes da divindade. Em nome de Jesus Cristo. Amém.